Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Janata Farrell, muito prazer, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vinda, seja bem-vindo Essa é a gameplay de The Sims 4 Gêmeas Opostas O último episódio foi muito legal, a gente fez um cruzeiro, elas ainda estão no cruzeiro, mas elas já vão voltar pra casa Porque domingo, segunda-feira tem aula, né? Mas se você não viu, o último episódio tá imperdível, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações pra você assistir antes, beleza? E ó, não esqueça do super like, que é super importante, né? Vamos bater a meta de 30 mil likes, vamos, ó, bora clicar Não esquece, já clica agora, porque senão você vai esquecer, né? Se fecha o vídeo no final, não esquece de clicar no gostei, não é mesmo? Continuem comentando, participando, que eu tô sempre de olho No último episódio a gente fez tipo uma enquete pra ver com quem que a Megan ficaria Se era com o Jesse, se era com o Jamie, se era com outro E tá um pouco dividido, eu vi que muita gente gostou do Jesse, ficou com pena dele, né? Porque ele flagrou ali, ó, a Megan e o Caleb juntos E muita gente gostou do Jamie também, que ele ficou mais presente e tudo mais Vamos deixar rolando, né? Mais pra frente a gente faz uma enquete aí Se esse triângulo amoroso vai vingar, ou se ela vai conhecer pessoas novas, né? Porque tem isso também E a Melissa e o Eric estão sua love, sua love, sua love, sua love Então vamos curtir, vamos jogar, pra gente ver o que mais vai acontecer Bora! Gente, eles ainda estão aqui no cruzeiro, olha só Aqui no andar de cima tá a Megan e o Jamie, eles estão na piscina curtindo E aqui no andar de baixo tá o Eric e a Melissa Bom, a Megan, ela tá muito paqueradora E ela tá querendo marcar um encontro E dançar com a apresentação de DJ E ao mesmo tempo insultar Melissa As duas não tão se dando Pra quem não sabe como funciona essa série de gêmeas opostas Elas são irmãs gêmeas Só que, porém, uma é boa e a outra é má E a gente tem que fazer uma ir pra um lado, sabe? Ou fazer as duas ficarem más ou as duas ficarem boas Eu quero que as duas fiquem boas, né? Fiquem amiguinhas, né? E eu acho que a maioria de vocês também quer isso Mas vamos ver Não tá muito fácil, olha só A Melissa também A Melissa tá pensando em gritar com a Megan É o desejo dela agora E ela quer contar uma piada suja para alguém Essas duas, olha Vamos ver o que a Megan vai fazer com o Jamie Vai paquerar aqui na piscina mesmo A Megan tá muito paqueradora Ela quer muito marcar um encontro Será que a gente marca? Gente, eles vão pra um encontro agora Ai, ai, ai E agora? Ferrou-se Vamos aqui, ó, nesse barzinho Ali é uma gritadora? Não Vamos em um lugar diferente Essa café da praia De manhã é uma cafeteria é bom, né? São, tipo, é madrugada de domingo Né? Vamos tomar um cafezinho Hum, hum Esses encontros prometem, né? Chegamos no encontro Ai, meu Deus Ela veio pro encontro de biquíni Troca de roupa, amiga Sua louca Vamos colocar esse daqui Que é muito bonito Esse look E já vamos fazer uma pose sensual Para o Jamie Olha, gostou do meu look Gostou? Gostou, Jamie Por quê? Ah, tá Já completamos Ei Ele saiu da mesa e foi pra outra? Com essa daqui? Como assim? Jamie Você não vai me fazer de trouxa também? Calma Eita Que eles estão discutindo no encontro Isso não é nada bom Ter conversas profundas Ih Que ele não gostou, gente Ele não gostou Ele não gostou nada Calma É, a Megan tem um gênio difícil Gente, vamos ver se não tem ninguém Aqui por perto Vamos ver quem que tá aqui por perto Pra gente dar o primeiro beijo no Jamie Bom, o Caleb seria bom se ele tivesse, né? Porque ele precisa provar do próprio veneno Ele precisa ver a Megan ficando com o outro na frente dela Na frente dele, no caso Ele negou ela Ele negou ela, gente Ela foi dar um beijo nele e ele não quis Ah Estou chocada Bom, eu não vou fazer mais nada Eita, ela saiu Tadinha, 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 tadinha Encontro desajeitado Ai, onde é que eu posso me esconder? Essa conversa foi muito desajeitada Rejeitada E o que acontece quando a Megan é rejeitada? Ela gosta do cara Vocês lembram? Foi assim com o Caleb Ele começou a rejeitar ela Ela começou a gostar dele Vocês lembram? Olha, ela vai sentar Mal sabe ela Que ele pode ser o seu futuro padrasto Olha, os dois se conheceram Ela gostou dele A Melissa é mais apegada à mãe A Megan era mais apegada ao pai Só que o pai faleceu A mãe é viúva Então, quem sabe Se vai ser uma boa, né? Porque acho que a Agatha Que é a mãe das gêmeas Tinha um pouco de receio De ter um novo namorado E principalmente a Megan Rejeitar muito o novo namorado Porque ela era muito apegada ao pai, né? Então, quem sabe Se ela gostar Porque ele tá ajudando Ela tá numa fase ruim Ela foi rejeitada Ela não tá muito feliz E ele tá sendo legal com ela agora, viu? Foi uma super surpresa Eu não sabia que ele ia estar aqui Ela vai choramingar Sobre vida injusta Olha, um encontro lendário Como lembrançar algo especial no inventário Bom Ela tá chorando E ele tá ajudando Gente, a Melissa voltou só agora do cruzeiro O que você tava fazendo até agora lá, hein? A Melissa Ela vai tentar conversar com a irmã Vai tentar alegrar o dia da Megan Quem sabe uma massagem pra ela ficar melhor, né? Será que vai dar certo? Gente, elas precisam Meu Deus, tá tudo sujo nessa casa Nem pra limpar, né, Agatha? A Melissa Como uma boa filha Ela vai limpar tudo isso aqui depois Eita Que o expediente da Agatha Vai começar daqui uma hora Olha O Jesse mandou Ei, eu soube que você fez amizade com o James Shulk Ou foi uma indireta Ou foi, tipo assim, um pretexto pra mandar mensagem, sabe? Gente, a câmera parou de gravar Eu não tinha visto Mas, ó, o Jamie ligou pra Megan E convidou ela pra um encontro no spa Eu achei um pouco esquisito, né? Um encontro no spa Mas, ok, a gente acabou de chegar Estamos aqui, ó Vocês lembram que antes ele rejeitou ela? Ela tentou dar um beijo nele e ele não quis Aí eu acho que ele ficou meio sentido, né? Viu que ela ficou triste e tal E aí ligou de novo pra um encontro Eu não sei que a gente me estreia Encontro no spa Ficar de brincadeira na sauna Será que dá? Será que rola? Eles estão indo ficar de brincadeira na sauna É isso mesmo, produção? Que isso? Ai, ai, ai Olha, um monte de coraçãozinho Em forma de vapor Olha a mensagem A mensagem Ei, eu soube que você fez amizade com o James Shulk Ele é muito legal De novo, Jesse Ele tá pressentindo Ele tá pressentindo Olha aqui os dois Olha aqui os dois Tavam se beijando Tavam de amasso ali na sauna E o Jesse tava pressentindo ali Hum Acho que ela podia já ir pra casa, né? Tá bom, tá bom já De meditar Nossa, ela tá podre de sono A Melissa vai dormir mesmo Dormir E a Meg Ixi, a Meg tá bem de boa Sabe o que a Meg não podia fazer? Ela podia criar um perfil Em mídia social Eu acho uma ótima ideia Ela tá vendo as coisas da mãe Eu acho que esse daqui Esse computador é da Agatha, né? Ó, a Meg criou um perfil Vamos fazer ela atualizar Então pra ganhar os seguidores Vai atualizar, Meg Quem sabe você fica popular Eu acho que a Meg daria uma ótima cantora Ó, quem acordou Melissa acordou com fome, hein? Eita, Melissa Vamos ver como que ela tá Eita, que ela precisa tomar um banho Precisa tomar um banho Antes de ir pra aula, né, Melissa? Vamos já tomar aqui embaixo Que tá mais rápido Mais prático Mais perto Bom, hoje nós vamos acompanhar A Megan Na escola, gente Porque ela tá muito mal A gente precisa fazer com que Ela aumente essa nota Ela tá sendo aluna nota 4 Enquanto a Melissa É aluna nota 10 Chegamos Vamos trocar de look, Megan Porque esse look aqui Não tá muito legal Não é a sua cara Vamos colocar esse Que ainda não usamos Essência de tédio Um se entediado Não quero fazer nada Que não seja divertido Experimente novas atividades divertidas Hummm Não vai ser hoje Que a Megan vai aumentar A nota, né? Vamos ver quem que tá aqui Quem que veio pro colégio Veio o Jameson O Jameson me lembra muito o Jamie Gente, é Jameson É Jamie É Jesse Tudo com J Confunde minha cabeça Quem é esse? Fábio Palma Nunca vi Nunca vi mais branco O professor Eu gosto desse professor Ele é muito querido Muita gente boa Mas eu queria só saber Cadê os boys Cadê os boys desse colégio, gente? O Caleb tá aqui Ai, praga Sabe o que ela podia fazer? Já que ela ainda tá pensando no Caleb Ela podia, sei lá Ficar com ele O que vocês acham? Só pra ele achar que ela tá na dele ainda Só queria saber Onde é que está a Melissa Que não veio pra aula Bom, primeiro ela vai tentar Conversar aqui com o professor Pra ver se ela aumenta a nota Escola Hummm Saiba sobre música Que é uma coisa que ela gosta Vamos ver se ela se anima Bom, a Megan tá tentando conversar com o professor Pra ver se as notas dela aumentam Não tá muito fácil Mas ela tá tentando Eita, olha quem veio aqui Caleb fazendo Nossa, o que é isso? Os três fazendo? Isso daqui é uma aula de educação física? O que é? Olha só que doido Bugou aqui o negócio Tá até meio sincronizado Nossa, a Megan Ela tá muito entediada Olha aqui a voz dela Olha aí Totalmente entediada Ela tá Lá vai a Megan Puxar a su... Eita, que isso? Que isso, Megan? Ai, ai, ai A gente vai ficar até mais tarde Aqui no colégio Pra fazer hora extra Né? E aí a Megan Vai tentar fazer alguma coisa Com o Caleb Gente, ela vai vir aqui Bater papo aqui Aqui atrás do colégio Olha isso Ela vai sair do colégio Vai gasear a aula Com o Caleb Será que ele vai junto? Ele tá entediado também Acho que ele vai junto também Gente, eles tão vindo aqui Pra fora Tão gaseando a aula Aqui atrás do colégio Ih O expediente da Kata Vai começar em uma hora Melissa já voltou? Hum, ela está entre os melhores Alunos da escola A Megan não quer saber de estudar Vocês já perceberam isso, né? Sugerir atividades divertidas Porque os dois Estão mega entediados E aí Eles vão se beijar Aqui atrás do colégio Gente, bem coisa de adolescente, né? Olha aqui Atrás do colégio Estão nos fundos Pra ninguém ver Eles tão gaseando a aula Estão aprontando Olha aí Ai, ai, ai Os dois ficando Atrás do colégio Mereço Justo ele, Megan Que você falou Que não ia mais ficar Não, 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 né? Que coisa Gente, ali Os dois se pegando Atrás do colégio Mereço isso, né? Justo com o Caleb Megan Mas é que estava muito entediante Ela já não aguentava mais Ela resolveu, né? Vem aqui pra trás do colégio Com o Caleb Meu Deus do céu Estão só nos amassos Aqui esses dois Ele veio abraçar Romanticamente ela Eita Que ele começou a fazer Flexão aqui na frente Bom Já tá na hora De ir embora Ela vai correndo Aqui, ó Chamar a professora Pra ver se ela consegue Eita Que já tá acabando O horário da aula Gente Já estendeu E não deu certo Eu vou tentar Tirar mais algumas dúvidas Com a professora Pra ver se a gente consegue Aumentar a nota da Megan Pra ver se dá tempo Vai, Megan Corre, corre Ai, gente Não deu tempo Nota 4 Olha ali As notas A nota dela não aumentou Pelo menos Não diminuiu, né? Não diminuiu Mas é que tava muito entediante, né? Poxa A Megan tentou Falar com o professor Mas não tava rolando Ela foi lá Quis fazer Outras coisas Só de gatinho Que ela queria Só tinha o Caleb Ela aproveitou Usou Ela usou o Caleb Porque depois Ela vai dar o troco E vai fazer ele provar Do próprio veneno Eu tô falando isso Já faz alguns episódios, né? Mas vai acontecer Vocês vão ver Era pra ter acontecido No episódio do Cruzeiro Só que aconteceu Que deu tudo errado Deu muita confusão Fugiu do nosso controle, né? E agora vamos Pra casa Então Gente A conta Deu 10 mil Olha isso Que facada Que dor Do coração Eu já vou fazer A Megan Vim pagar isso daqui Logo Antes que a mãe veja Ela vai ver Depois na conta, né? Que tem 10 mil a menos Caraca É muita grana Antes de fazer Uma selfie, né Megan? Mas é muita grana Jesus amado Conta paga Gente Eu vou encerrando O episódio de hoje Por aqui Não briguem comigo Porque ela ficou com o Caleb Ela tava entendiada Era o único boy Que ela queria, né? Que ela gostava Assim, gostava Ela tá com raiva dele Mas ela ficou, ó Mas não tá nem aí Ela tá preocupada É com o Jamie E com o Jesse Com o Jesse Ela tá preocupada Porque feriu o coração Do pobre coitado, né? Porque ele tava tendo Uma relação ali com ela Ele tava gostando dela Foi lá e pá Viu-os ela Com o Caleb No cruzeiro E aí agora Com o Jamie, né? Chamou pro encontro Ficaram de brincadeira Na sauna Esses dois são muito safadinhos Viu? E aí ainda Nesse episódio Eu achei incrível Que ela conheceu o Paulo Que poderia ser aí Um ótimo pretendente A futuro padrasto Das duas, né? Ó Cliquem muito no gostei Comentem aqui embaixo O que vocês querem Diferente pros próximos episódios Eu tô sempre de olho Sempre vendo As sugestões de vocês Os pedidos de vocês Então podem comentar mesmo E amanhã tem vídeo novo The Sims Eu posto todas as terças Quintas e domingos Aqui no canal E nos outros dias Tem vídeo sobre Outros assuntos Sobre beleza Moda Unhas Maquiagem Com certeza Muita maquiagem E é isso Se você é novo por aqui Não esquece de se inscrever Pra não perder nada E ativar o sininho Pra receber todas as notificações Beleza? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto